Ave Maria, olha aí esse rapaziada, vindo lotado, chega tá enganchando, vamos ver o que a raiva vai fazer rapaziada Já parou, vai junto, tem muita linha no pipa, muito peso, rapaziada, vai junto, quer ver? Falei? Nossa, tá lotado, viado, olha lá, chega tá enganchado o bagulho, mano Vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago Meu Deus rapaziada, ó, Tiago é muito ruim mano, mano tá lotado rapaziada, ó Vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago, vai Tiago Vai Tiago, vai Tiago, vai, ai 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 a minha cara, viado Isso, vai, puxa, 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 viado, puxa Deixa embolar, deixa embolar, não destranque, não destranque vai embolar Puxa viado, puxa agora, puxa agora Nossa, tô morrendo Olha, rapaziada Foi embora, rapaziada A linha tá passando aqui, rapaziada Olha a linha aqui Caraca, tropa Olha o bagulhinho lotado, mano Nossa Já era Vai embora, filho Vai, vai, vai Não tem é, rapaz Pera, o bagulhinho tá enganchado ainda Vai, Tiago, vai, Tiago Ainda fazendo o bagulhinho bolar Antes que coisa, viado Olha o peixinho, vai tomar réu ainda Calma, viado Isso, vai, agora puxa Rapaziada, olha A linha tá na nossa frente aqui, ó Vai lá, vai lá, vai lá Ô, caralho, não tem réu aqui Meu Deus, tropa Joga qualquer coisa aí, João Pesado, viado Você é louco? O bagulhinho tá aqui na nossa frente, tropa Olha, rapaziada, esse resgate Puxa, puxa Puxa, viado, puxa Puxa, viado Puxa, 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 puxa Caralho, viado Olha lá, rapaziada Pegou o bagulhinho lotado, mano O pipa tá no alto Tá no alto, puxa o bagulho, João Ah, tá enroscado lá, rapaziada, ó Mas o pipa tá lá em cima, ó Lutado, onde o pipa tá e onde nós estamos aqui na lojinha? Nossa senhora Calma aí, vai puxar aqui, rapaziada Vamos ver se não vai conseguir trazer Nós puxamos o bagulho e o cara quer entrar na linha, tropa, ó Olha o peixão ali, ó Cadê o peixão? Olha lá, olha lá, olha lá Vai suspender o pipa, rapaziada Tá tirando esses moleque Nem pra tomar relo, vocês foram da mãe Olha os moleque Tira ação, vai falar o bagulho lá atrás, mano Puxa, viado, puxa Tá suave, bom, que eles não estão vendo a linha Rapaziada, a distância do bagulho Olha a de linha, ó Essa linha branca, rapaziada Veio tudo nele, tem linha aqui no chão E o Thiago, a gente tá puxando O pipa tá lá, ó Aí, nós pegou Ó, nós pegou Ó, olha o que nós pegou O cara do azulzão aí Aí, nós pegou esse daí Aí, nós pegou o resgate Aqui, você não tá nem ligado O choque, tá de linha branca Que nós pegou Esse herói, Xilena Xilena, pura Aí, ó Chega que veio aqui, ó Tá no vídeo Seguinte, eu tinha deixado o celular com eles, rapaziada Que se mandasse um Eu pedi pra eles gravar, tá ligado Aí, do nada, os caras já tá com o pipão Você vai ver Não, tá tentando tirar Tão encaixado na antena ali, ó Então é isso, rapaziada O cara pegou um lotadão Já peguei um peixinho Pro Thiago empinar aqui, ó E a Xilena na mão E a Xilena também Esqueça tudo Olha lá, olha lá, olha lá Ó, o peixinho vai cortar, viado Corta, então, pelo menos Vai, corta, moleque Corta, moleque É, cola, rapaziada Os caras safados Foi tentar cortar o pipão, mano Esse daí tá encheidado Esqueça tudo Tinha que ver Olha lá, rapaziada Já cortou um E o Thiago já vai no outro Porque o Thiago é vida louca Esqueça tudo Olha lá, os caras jogaram um réu ali Na linha do Thiaguinho Que tava enganchado E já tiraram do alto A gente não vai buscar lá Já tá tarde também Tá mó frio O Thiago vai subir o peixão aqui Vamos ver se ele vai cortar um Vai deixando um likezão Tá começando mais um vídeo Muito brabo aqui no meu canal Deixa o like aí Meta de 5 moleques nesse vídeo Que os moleques fez o resgate brabo Nem eu tô vendo Eu vou ver com vocês, beleza, rapaziada Ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo Me segue lá no Instagram Tá cheio de pipa, rapaziada Cheio, cheio, beleza E vai acompanhando o réu aí Comenta quantos o Thiaguinho vai cortar agora Esqueça tudo Vai cortar quantos, Thiaguinho? Quantos, Thiaguinho? Quantos, Thiaguinho? É, Thiaguinho, quantos você vai cortar? Pelo menos uns doiszinhos, né? Doizinho? O que você acha, Odeka? O quê? Quantos você acha que ele vai cortar? O Thiaguinho? É Deixa eu ver Tem um ali Pelos pibos que tá no alto Só tem um Só? Só tem aquele Vai cortar aqui no final Esqueça tudo Então, umzinho, rapaziada Olha lá, a vítima lá Esqueça tudo Aqui, ó Vamos enrolar a chileninha aqui É, rapaziada O Thiaguinho subiu o peixinho No finalzinho de tarde Já tá escurecendo já Já tá no final Vamos ver se já tem Já vai dar seis horas, rapaziada A noite Thiaguinho subiu Vamos ver se sobe algum Peliculho de tarde Vamos ver se sobe umzinho, parça Vamos ver se ele me mandaram também, ó Rapaziada, subiu um dali, ó Subiu e já cortou, caramba Ele me gravou o bagulho Nem deixou, parça Rapaz, mal, mas eu pensei que eu ainda já tava gravando Caramba, o peixão caiu ali embaixo Era o único que tinha que encurtar Cortou, tipo, só caindo Não deu nem pra... Deu nem chance Os moleque ainda tá lá no mato lá, rapaziada, ó Só o chefeiro de plantão Vamos ver se sobe mais um Acho que eles vão pegar e colocar de novo, parça Rapaziada, ó Subiu um dali debaixo, uma raia, hein É o maior inimigo do Thiaguinho Coitado, Thiaguinho Ah, pai, tá doente Cheio chileno aí ainda Acabou a chileno agora, então tá aqui um bom, tá Ai, Thiaguinho Você tem que cortar o último, Thiaguinho Vai, Thiaguinho, manda a linha, Thiaguinho Mandar a linha que você usou marrelo, parça Não faz emboloteira, pelo amor de Deus Se perder essa linha não vai ficar sem, Dião Não vai dar mais não, ele falou Olha lá, olha lá Olha a bagaceira, ó Ó, ó Vixi, a gente foi embora Eita, eita, Thiaguinho, eita, Thiaguinho Agora, agora O Thiaguinho tá com medo de entrar na linha, rapaz O Thiaguinho tá chocando, tô sentindo que ele tá chocando Vai, Thiaguinho, vai, Thiaguinho Vai, Thiaguinho, vai, Thiaguinho Eita Não pegou não? Cuidado ali, você vai entregar a cheira de parraia Vamos acordar os dois, Viado Vai no peixinho, vai no peixinho Agora Continua Eita, suspenderam, Thiaguinho Eita, entrou Pegou Foi embora Tu acha que tá subindo aí de trás, hein Tô escutando barulho, hein Aqui no lado, aqui em cima, ó Ah, é do Peixinho, é do Peixinho Ele pegou esse daí Já volta, Thiaguinho Ixi, vai te suspender, Viado Ó o Peixinho mandando buscando o Thiaguinho, ó É, Thiaguinho, vai ter que laçar com o... Vai ter que laçar com o Peixinho Vai ter que laçar com o Peixinho Vai ter que ir entregar a cheira de parraia, João Oxão, Peixinho Eita, eita Oxão Vai tomar relu na mão pra ele, pai A linha cheirinha tá aqui, ó Pegou, não? Nossa Eeeco Pode vir, Peixinho Olha o pé descendo Olha o pé descendo Olha o pé descendo É, o pé tá sabendo que nada Eu vi ele pegando isso aí Eita, eita Eita Deu sorte, hein, deu sorte, hein, Thiaguinho Vai, Thiaguinho, vai, Thiaguinho Só no pé de notado, Thiaguinho Ó, carinho Ó, Igor, no piseiro Fica o da mulher sem o cara sem blusa, parça Esqueça, tá calor, rapaziada Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Eeeco Eeeco Pega ali, dá o trancão, dá o trancão, dá o trancão Cadê? 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 Ai, meu Deus Dá o trancão, dá o trancão Fica logo, pegou ali no pé, só Segura, vai, vai, né Que dó Vai, Chilena? Já puxa, já, puxa, já Ah, prelinha, papo, prela Tá, prela aí, Thiaguinho Estamos estourados Vai no último, Thiaguinho Vai no último Estouramos de chilena, estouramos Vai, Thiaguinho Ó, os nozão já Começando Os nozão Ele vai subir Vai, Thiaguinho Vai, Thiaguinho Último, Thiaguinho Vai, Thiaguinho Só arraia, Thiaguinho Esse peixão deu sorte, hein, Thiaguinho Não tô falando aqui pra cortar Vai, Thiaguinho Vai, Thiaguinho Nos últimos minutos do segundo tempo, mano Vai, Thiaguinho Nos 44 segundos do tempo, Thiaguinho Volta, Thiaguinho Agora Cortou, cortou Tomou, tomou Pegou, não Caraca, não bota a raia, viado Não bota a raia Eco Olha lá, para Caramba, Thiaguinho Caramba, Thiaguinho Ainda tem condição Mas estouro, estouramos aqui, ó Estouramos Vou sair lá na rua como se não tivesse nada Rapaziada, ele vai enrolar aí, ó E a gente já volta lá Olha lá, olha 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 lá Que linha? Ô, tá subindo aqui por quê, parra? O que você quer aqui? Não, tem que deixar não, parra Você tá invadindo a casa do cara É sério, cadê minha linha, Thiaguinho Os caras pegou da rua de baixo lá Jura pra Deus? Vai embora, vai embora, filho Essa é da minha linha? Tem nem aqui não, filho Não ia cortar nós na mão, né, parça? Os caras que pegou a sua linha Fala os meus que pegou a linha do nosso pico É, João Jura pra Deus? Vai, João, quebrando Sai quebrando, sai quebrando Nossa, é sério, João? Vou falar pra sua mãe que tá aqui em cima Comer a minha linha toda, João Os caras deu mó trancão, parça O irmão do Júnior, o irmão do Júnior é uma safada Pegou a nossa pipa também É, o Thiaguinho pegou o azul lutado Aí os caras estourou ali, entendeu? Estourou ali lá e pegou Aí nós nem chamamos nada Não, cadê, João? É sério? Tô falando sério também Tá bom, cortou quantos? Cortou quantos, Thiaguinho? Cortou dois Não? Pegamos não, João Os caras abagaçou, João E aí, Petros? Tomou o relotado? Você queria cortar nós na mão, né? Não, eu não era eu, não, João Não, caramba Quem que era? E como é que não era você? Você quer pedir linha pra nós aqui no barulho? Quem que era, Petros? Quem que era, Petros? Quem que era? Quem que tava opinando? Quem que tava? O qual? O qual? O que você ia pedir sua linha aqui? Viva, você ia empurrando? Meu pé, parceiro Onde é que estourou? Ai, caramba Quase que eu caio aqui É isso? É isso, macha? Esqueça tudo, rapaziadinha Vamos, sem bola Os caras não pararam nem de nós Não é que você vai falhar lá, não, Petros? Rapaziada, deixa o like Se inscreve no canal Ativa a notificação Thiaguinho ainda curtou bastante Demorou Eita, frilou Bate 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 meu celular aqui, Pony Já quebrou a pelica Já reba a pelica Demorou, né? Bate isso Rapaziada, aqui tá sem óculos Certeza Ah, não, dá com óculos Eu coloco O óculos tá escuro O flash na minha cara aqui Deixa o like Ativa a notificação Se inscreve no canal aí, rapaziada Fechou? Thiaguinho curtou bastante Quero meta de 10 Um like nesse vídeo Biel aqui, enguiçador aqui Quem que tá me pirando? Queria cortar nós na mão Caramba, eu vou cortar nós na mão, parceiro Quem? É isso, rapaziada Ó Até o próximo vídeo aí Me segue muito lá no Instagram E tamo junto, rapaziada Ó Falou Tchau